Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês um item que é indispensável em uma rotina capilar de um cabelo bem cuidado, de um cabelo que não sofre com ressecamento nem porosidade, que é o pré-xampu. Eu acredito que muitas de vocês já devem ter ouvido falar a respeito do pré-xampu, porém algumas outras pessoas ainda não o conhecem, nem sabem quais são as suas sinalidades. E meninas, eu tenho uma receita especial, uma surpresa pra vocês no final desse vídeo. Então não pulem, assistam todas as dicas, porque já já vocês vão aprender algo que é mara pro cabelo, tá bom? Mas então vamos lá, o que é o pré-xampu? Pré-xampu, xampu te lembra o quê? Higienização, né? E nós sabemos que o xampu convencional, ou seja, aquele xampu que tem um alto teor de sulfato, ele pode causar sim o ressecamento dos nossos fios. E aí como é que eu faço pra evitar que o sulfato resseque o comprimento do meu cabelo, que pode ser prejudicado sim por causa dessa substância? Eu uso o pré-xampu. Então o pré-xampu, ele vai ter a única função de proteger o seu cabelo, de cuidar do seu cabelo, criando uma película protetora, pra que ele não venha a ser ressecado por causa do sulfato. Essa é a função mais importante do pré-xampu. Porém, ele não tem apenas esse benefício de proteger. Mas além disso, ele ajuda a desembaraçar melhor os fios. A gente passa alguns dias e aí quando a gente vai fazer a higienização, o cabelo já está embaraçado, ele já tem alguns nós. Então quando a gente vem direto com o xampu, isso faz com que o cabelo fique ainda mais embaraçado e corre o risco de você quebrar os fios. Então ao aplicar o pré-xampu, você não vai estar só criando uma película protetora anti-ressecamento, mas também vai auxiliar no desembaraço, fazendo com que você tenha menos possibilidade de quebrar o seu cabelo. E claro, gente, há diversas opções de pré-xampu hoje em dia. Os cremes multifuncionais estão aí provando isso. Então você já pode incluir esse produto na sua rotina capilar. Eu vou mostrar pra vocês algumas opções que eu tenho aqui. O Yamasterol, sem dúvidas, é a minha escolha favorita pela praticidade, porque eu compro essa versão de 200 gramas e eu passo um tempão com ele. E esse, como eu falei, é um creme multifuncional. Você vai poder usar ele de diversas maneiras, seja como pré-xampu, como creme para pentear, condicionador, hidratação e na praia para proteger o seu cabelo. E há várias ações do Yamasterol, porém a minha favorita é essa aqui de Argan, porque o meu cabelo ama produto de nutrição. Uma escolha multifuncional bem recente minha é o Hidramut da Salon Line. Ele também tem a opção de ser pré-xampu e ele também traz emoliência para o cabelo. Esse aqui é mais um aprovado que vocês podem comprar por indicação minha, que pela experiência que eu tive com ele, eu acho difícil vocês se arrependerem, porque realmente ele protege bem o cabelo e ajuda no desembaraço. Na minha concepção, o Yamasterol é mais potente que ele, porém ele ainda assim é um creme muito bom. E agora, uma das opções de pré-xampu mais conhecidas, que eu acredito que você já tenha usado, são os cremes de escala. A maioria desses potões dois em um são indicados para fazer o pré-xampu. E aí eu escolhi esse aqui, o potão desmaiado, porque é um dos que eu tenho usado na minha rotina. E ele é um creme nutritivo muito rico, ele tem um mix de óleos e isso me agrada bastante. Em geral, os da escala são mais densos, que esses dois que eu mostrei para vocês. eles realmente seguram mais o fio e você sente mais emoliência na hora de desembaraçar. Por serem máscaras que são usadas no dia a dia, elas cumprem muito bem essa função de pré-xampu. E aí meninas, melhor ainda que usar um produto já pronto, é criar a sua própria misturinha de pré-xampu, que é o que eu tinha para compartilhar com vocês. Porque dessa maneira, você pode unir aquilo que você mais gosta, atendendo as necessidades do seu cabelo. Porque o meu cabelo, ele ama nutrição, mas eu não sei se o seu gosta disso também. Vai ver, ele precisa mais de hidratação. Então, quanto mais você conhece os seus fios, melhor você consegue montar uma rotina de cuidados para ele. Se você percebe alta porosidade no seu cabelo, é bem provável que ele fique melhor com tratamentos de nutrição, e também com acidificação. A acidificação você pode incluir na sua rotina, nos tratamentos à parte, e a nutrição você pode encaixar até mesmo no pré-xampu. O que é muito bom, porque você traz essa nutrição para proteger o seu cabelo, e ao mesmo tempo irá trazer benefícios que já vai ajudar a diminuir a porosidade do seu cabelo. Vou deixar passando aqui no card um vídeo bem completo, onde eu falo bastante sobre porosidade e os métodos que você pode fazer para reduzir isso. Então, aqui está a minha misturinha de pré-xampu. Aqui tem a junção de três produtos que eu gosto muito e que fazem toda a diferença na minha rotina de cuidados. Essa embalagem aqui eu comprei na Avon, e é excelente para fazer essas misturinhas. Aqui dentro tem o Yamasterol de Argan, que eu já falei para vocês que é maravilhoso. O Scala de Abacate, porque também é um creme nutritivo e que realça ainda mais o brilho do meu cabelo. Ele é tão bom quanto esse potão desmaiado que eu mostrei para vocês. E o Mix de Óleos da Naturré, que é um dos produtos que eu mais tenho gostado de usar na minha rotina. Ele contém óleo de coco, de girassol e de oliva. Então, ele traz uma nutrição bem potente para o cabelo. E nessa embalagem aqui, eu coloquei exatamente dois dedos de quantidade de cada produto. Dois de Yamasterol, dois do creme de abacate e dois de óleo. Vocês podem ver que eu já usei aqui. Então, é só misturar bem e ir aplicando no seu cabelo a cada higienização. Isso aqui dura bastante, ele não vai estragar, porque não tem adição de nenhum produto natural aqui. E com isso, você pode ir usando sem medo, tá bom? Essa receita de pré-shampoo é excelente para quem tem o cabelo muito ressecado, está sofrendo com alta porosidade, com fios quebradiços, com pontas duplas. Lembrando que essa misturinha não é só para quem tem cabelos cacheados. Meninas de cabelos ondulados, crespos e as lisas também, que sofrem com a raiz oleosa e o comprimento seco, podem usar essa mistura aqui, porque eu tenho certeza que fará toda a diferença na rotina de vocês. Érica, eu preciso usar pré-shampoo em toda lavagem? Sim, precisa. Porque toda a ação, seja boa ou não, ela é vista a longo prazo. Então, se em toda lavagem, você higieniza o seu couro cabeludo com o shampoo de alto sulfato, ele não vai apresentar um ressecamento de um dia para a noite. Mas com o passar do tempo, você vai perceber que o seu cabelo está ficando danificado. Então, para evitar que isso aconteça, é importante que você já venha tendo essa rotina de encarar a higienização. 15 minutos antes da higienização, você vai aplicar o pré-shampoo no seu cabelo seco, no seu cabelo sujo, e vai deixar ele agindo durante esses 15 minutos e vai para o chuveiro higienizar o seu cabelo. Começa molhando bem a raiz, não molha o comprimento para não tirar todo o produto. Você molha bastante a raiz, aplica o shampoo, vai fazendo a sua massagem de higienização, e aí, quando você for remover, o shampoo vai escorrer junto a esse pré-shampoo, vai limpar os fios, mas não vai ressecar. E para você que sempre pergunta qual o segredo do meu cabelo brilhoso com esse aspecto macio e sem ressecamento, gente, façam pré-shampoo. Incluam pré-shampoo na rotina de vocês. E é importante lembrar de uma coisa, ele não substitui os outros tratamentos que você pode fazer. Como eu falei anteriormente, cabelo com alta porosidade, acidificação é um método excelente. Então, você pode aplicar o pré-shampoo, higienizar o seu cabelo e fazer uma acidificação. Esse é um combo perfeito para quem está sofrendo de alta porosidade, e eu digo para vocês, façam. Façam e depois me contem o resultado, porque eu tenho certeza que fará muita diferença. Me conta aqui nos comentários se vocês já incluíram o pré-shampoo na rotina de vocês, se vocês gostam, se vocês viram a diferença. Aproveita e deixa também as suas sugestões para os próximos vídeos, tá bom? Até o próximo vídeo, um super beijo, fiquem com Deus, tchau!